Começamos o Visita na Record falando de educação. Uma das instituições mais tradicionais do interior do Brasil abriu a temporada de cursos de pós-graduação. É a Faculdade de Direito de Franca. Comigo aqui no estúdio está o doutor Fred Martos, coordenador dos cursos de pós-graduação da FDF. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Eu que agradeço. É um imenso prazer poder estar aqui com vocês hoje, podendo falar um pouco desses importantes cursos de pós-graduação que atendem a nossa região. Perfeito. Doutor, antes da gente começar a falar dos cursos de pós-graduação, o que é o interesse de muita gente, de muitos estudantes, alunos, já formados que estão aqui nos assistindo? Vamos falar um pouco dessa tradição. A Faculdade de Direito de Franca foi fundada em 1958, foi oficialmente reconhecida em 1961, portanto, são quase 65 anos de história. Isso pesa bastante quando o estudante vai escolher a instituição. Sem dúvidas. O curso de Direito da Faculdade de Direito de Franca é um motivo de grande orgulho da nossa região. Aqui, facilmente, nós vamos encontrar amigos e parentes que têm a sua história vinculada à Faculdade de Direito de Franca por conta dessa tradição, por conta desses mais de 60 anos. Então, é um motivo de muito orgulho participar dessa instituição por conta disso. A nossa história, naturalmente, acaba se confundindo com a história da faculdade, justamente por sempre ter alguém que passou por lá. E isso para o currículo do aluno também é bem importante, né? Saber que ele vem de uma instituição que tem aí tanto tempo de tradição. Sem dúvidas. Isso é um diferencial, isso conta bastante para aquele aluno que pretende ter esse diferencial. Estudar em uma faculdade que possui um histórico, que possui ali os valores, como a Faculdade de Direito de Franca, isso pesa bastante quando a pessoa ingressa no mercado profissional. Perfeito. Doutor, agora falando aí dos cursos de pós-graduação, que as matrículas estão abertas, o curso de pós-graduação só pode fazer quem já terminou a faculdade? É muito bacana essa pergunta, porque qualquer pessoa que terminou a graduação está habilitado a fazer uma pós-graduação. E a curiosidade é que ele não precisa ter feito necessariamente o curso de Direito. Então, a pessoa que tem a graduação em um curso de Economia, em um curso de Contabilidade, Administração, ou qualquer outra ciência que acabe tendo ali uma relação com o curso de Direito, ele pode também optar em fazer uma pós-graduação em Direito, buscando essa especialização, esse conhecimento da área. Nossa, que bacana, né? Acho que acredito que muita gente não tenha a noção dessa amplitude. Então, quer dizer que se eu fiz outro curso, o senhor citou aí Economia, né? Eu posso procurar fazer ali a pós-graduação, que eu acredito que vai se encaixar melhor e que vai me ajudar na minha vida profissional. Exatamente. Muitas pessoas não sabem disso, então é importante que a gente possa falar disso aqui também, que basta ter a graduação. Havendo aí o interesse em conhecer um pouco mais a ciência do Direito, seja por questões pessoais ou especialmente profissionais, ele pode buscar essa especialização. Agora, a gente sabe que o estudante, no caso do Direito, ele passa ali o período de cinco anos na faculdade, sai pronto aí para o mercado de trabalho, mas sempre ter uma pós-graduação vai fazer uma diferença. Com certeza. A pós-graduação, hoje, ela é até mesmo uma necessidade. O mercado, hoje, ele exige cada vez mais dos profissionais. Então, aquele aluno que ele possui a graduação, que pese ter uma habilitação para o exercício de profissões vinculadas ao Direito, a pós-graduação, ela acaba permitindo ele ter um diferencial para ingressar de uma maneira mais qualificada nesse mercado. Bom, as matrículas, elas estão abertas, a previsão é que os cursos comecem no dia 18 de março, né? E quais são os cursos de pós-graduação que a Faculdade de Direito de Franca oferece? Hoje, a FDF oferece dois cursos de pós-graduação. O primeiro curso, que se chama Direito Processual Civil Empresarial, que é voltado exatamente para a área do Direito Processual e também Empresarial. E um segundo curso voltado ao Direito Trabalhista e Prividenciário. Então, aquelas pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre essas áreas, há a oferta desses dois cursos. São áreas interessantes e que demandam bastante profissionais, né? Sim, sem dúvidas. Ainda mais na nossa região, o exemplo do agronegócio, o Direito Empresarial acaba sendo bem interessante ao empresário e, ao mesmo tempo, o Direito do Trabalho e Previdenciário. Então, para a nossa região aqui de Ribeirão Preto, Franca, esses cursos, eles acabam tendo uma identidade regional muito grande. Perfeito. Doutor, agora, qual que é a duração desses cursos de pós-graduação? A duração do curso é de 18 a 24 meses. E a gente está vivendo um momento, né, que a gente está voltando aí as aulas presenciais, tanto para o colégio, para o ensino médio. E como é que está a situação na faculdade de Direito? A previsão é que os cursos, inclusive de pós-graduação, eles sejam presenciais. Presenciais. Exatamente. Os cursos de pós-graduação, eles foram pensados no formato de aulas presenciais. E esse ano, há uma expectativa muito positiva para que os cursos, a partir do dia 18 de março, retornem na modalidade presencial. Tem uma coisa muito interessante que aqui na nossa região, Ribeirão Preto, Franca, outras cidades aqui da região também, Barreto, São Carlos, enfim, tem muitos alunos, né, que fizeram a graduação lá na Faculdade de Direito de Franca. Esses alunos, eles têm algum tipo de benefício nessa pós-graduação? Sim, isso é muito importante de falar também. Considerando o momento atual, delicado, na perspectiva financeira, o ex-aluno da Faculdade de Direito de Franca, ele possui desconto nessa matrícula. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade para convidá-los a retornar à casa. Então, aos egressos da Faculdade de Direito de Franca, que têm interesse em retornar, há um diferencial, inclusive, na matrícula para esses alunos. Mas não somente a eles. A faculdade também pensa no público em geral e há descontos a outros alunos, ao público geral. E um dos exemplos disso seria por meio da monitoria. E como é que funciona essa monitoria, né? Isso até que eu ia perguntar para o senhor agora. Que tipo de benefício que tem? O que esse aluno vai ter que fazer para conseguir esse desconto? O processo seletivo da monitoria, ele é muito interessante. E aqui há uma vinculação com o curso de graduação. O que é a monitoria? É um processo seletivo do qual são selecionados alunos para auxiliar em disciplinas ofertadas na graduação. Esse processo seletivo, ele é aberto aos alunos também da pós-graduação, para que eles possam prestar esse auxílio. Os aprovados, eles possuem um grande desconto na mensalidade da pós. Então, há um auxílio financeiro e também a oportunidade da pessoa explorar, talvez, uma vocação para a docência. Olha que legal, muito bacana. Então, eu sou formado em direito, vou me candidatar para fazer uma pós-graduação, posso lá participar desse processo de seleção. Então, sendo aprovada, você é monitor lá numa turma e aí tem o desconto na minha pós. Exatamente. Que legal, muito bacana. Doutor, a gente vai deixar os contatos aí, então, lembrando mais uma vez que as matrículas estão abertas e a previsão é que as aulas comecem no dia 18 de março, é isso, né? Correto. A Faculdade de Direito de Franca fica lá na Avenida Major Nicássio, número 2377, em Franca. Tem o telefone aí, que é o 16-373-400. E lá no site, direitofranca.br, tem todas as informações. Lá também já é possível começar a fazer o processo de inscrição, né, doutor? Exatamente. Todos convidados para participar dos nossos cursos. Doutor, obrigado pela presença aqui no Visita na Record, mais sucesso lá para a faculdade e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado. Obrigado.